Opa! Antes da gente iniciar aqui, eu quero avisar vocês que temos produtos oficiais do canal. E caso você queira encontrá-los, é muito fácil. Basta você acessar o site da loja e pesquisar por Russell. Lá você encontrará regatas, camisetas, moletons e muito mais. E vocês também podem acessar os links aqui na descrição ou no tópico fixo. Valeu! Fala galera! Estamos aqui como filhote de Neurouta. E eu acho que eu encontrei alguma coisa aqui na frente e eu tô correndo aqui pra ver se consigo chegar. Ali ó, sabia. Mas é um dilofossauro tóxico. E lá na frente, mais lá à frente, tem um Velociraptor. Eu acho que é um Velociraptor por causa do tamanho, mas não tenho certeza absoluta. Eu vou dar a volta aqui pra tentar pegar aquele velo, porque eu já tô ficando com fome. E vamos tentar devorá-lo. Pelo menos aquele lá dá pra caçar. Esse dilutóxico aí a gente vai deixar passar. Estamos muito pequenos, né, pra poder fazer qualquer coisa de fato. Ele é só um garoto. Eu acho que ele nem vai notar minha presença porque eu sou muito pequeno. Então eu vou passar correndo aqui, ó. Se bem que ele olhou pra trás, né, eu acho que ele me viu. O legal é que eu poderia ter ido pelo meio do mato e eu tô aqui completamente exposto pra ele. Eu estou tentando contar com a sua generosidade. Na verdade, eu acho que ele tem uma carcaça até. Tá, vamos correr pra cá. Ele tá olhando pro outro lado. Não, eu acho que ele não me viu, não. Perfeito. Eu acho que vai dar pra gente poder capturar aquele Velociraptor. Ele tá por aqui, ó. Eu tô cansado, mas não é problema porque provavelmente aquele Velo vai pra cima de mim. Assim que me enxergar. Eu tinha visto ele por aqui, ó. Aí, ó. Consegui localizar o Velo. Tá bem aqui, ó. Ih, rapaz. Ó, ele tá comendo alguma coisa. Já vou chegar aí. Claro, dá uma mordida no meliante. Morre. Ah, ele caiu. Consegui. Derrotei ele. Maravilha. Vamos devorá-lo. E temos agora uma carcassinha de Psytaco também. Olha só, ele tá devorando ali uma carcaça. De fato, ele tinha mesmo. Por isso que ele tava meio de boa com a gente. Observou ali, viu a gente passando. O bom também é que a gente tá aqui com carcaça agora. Tem água ali, qualquer coisa. A gente pode descer, né? Tomar uma aguinha, depois voltar. Não tem problema nenhum. Vou dar um grito aqui pra ele. Agora eu posso gritar à vontade porque ele tem carcaça ali. Vai demorar, eu acho, porque pelo que eu vejo, é de um bichinho um pouco grande até. E ele não tá com fome. Senão ele devoraria já toda ela. Comeu ali um pouco e sentou. É verdade. Vamos sentar aqui um pouco porque eu tô cansado também, né? Tem que descansar. Faz o favor. Depois dessa época caçada, na verdade foi mega rápida, né? Só cheguei ali, dei umas dentadas e ele já caiu. Mas essa é muito fácil mesmo. Essa não. Eu acabei de escutar aqui um Velociraptor. E é um problema pra mim porque eu sou um filhote ainda. Embora a gente seja um neuro, ainda temos aquele probleminha de ser pequeno no caso. O Dilo tá ali, ó. E eu escutei aqui pra cima o Velociraptor. Será que ele vai vir pra cá? Vamos correr aqui, vamos alimentar porque eu já tô ficando com fome. Vamos comer a carcaça do velo primeiro. Aí depois a gente come a outra. A outra que já apodreceu e sumiu aqui do nosso lado. Ó, o Dilo já correu. Vou gritar pra ele, vamos ver. Nem olhou pra trás, só foi embora. Quis nem saber. Será que ele deixou a carcaça ali? Não, acabou. É, de fato aqui é um local isolado. O Dilo se foi lá, ó. Ele tá correndo reto pra lá como se soubesse pra onde tá indo. Acho que eu vou seguir ele. Vamos só devorar aqui um pouco mais a carcaça do velo, daí a gente já vai pra lá. Eu estava indo para o centro, seguindo aquele Dilophosaurus. E olha só o que eu encontrei. Três Carnotauros. Tem um filhote ali. Eu segui eles, inclusive aqui tá pegada de um deles. Passei correndo aqui atrás. E eles estão bem ali na frente. Tô agachadinho aqui. Eles me viram, né, obviamente, só que não quiseram me pegar. Quando eu tava passando ali, um deles chegou até perto de mim. E agora estão ali, ó. Os três. Bom, eu vou tentar cruzar por eles aqui. Já mandando amizade. Torcendo, né, pra não me pegarem, mas me arriscando. Sabe, encoragem não significa apenas ser destemido e enfrentar o perigo. Mandar amizade aqui mais uma vez. Pronto. Ó, mandar amizade, ok. Opa, calma. Não dá pra dar tanta confiança assim, né. Vamos indo por aqui agora. Eu vou continuar explorando. Tô quase adulto, pra falar a verdade. Mas eu não vou crescer. Vou permanecer pequeno. Até porque é o nosso objetivo mesmo. Filhote de neuro. Tô sendo seguido aqui? Não. Mas tô escutando eles gritando. Bom, vou correndo pra cá. Olha, tem um psitaco. Perfeito pra gente, porque eu já tô com muita fome. Daqui a pouco, inclusive, tô mudando ali, ó. Olha, começou a correr agora. Vou pegar. Toma. Ai. Ai, eliminei. Perfeita caçada. Agora a gente se alimenta, né, e continuamos a nossa exploração. Ih, tá vindo aqui o Carnotauro, velho. Apareceu do nada. Calma, Carnotauro. Só tô me alimentando. Come aí. Tá, mandou amizade, mas sei lá, né. Cara, vem do nada. Deixa eu comer, velho. Só quero me alimentar aqui. Aí, pronto. Ainda bem que eu sou pequeno, então, tipo, não tem muita vantagem eles me caçarem. Eu acho que eles vão me deixar vivo. Tá, foram pra lá. Já tiveram sorte que, na verdade, eu não quis caçar eles, né. Opa. Tá, eu acho que tá muito perigoso aqui. Oh, oh. Já mandei socorro. Pode ficar aí com a carcaça, cara. Tá se alimentando ali agora. Perfeito. Aquele filhotinho ali, pelo menos, vai poder comer tranquilo. E o cara aqui, velho. Esse cara não para. Com licença, velho. Deixa eu vivo. Olha isso. O problema é que eles podem me atacar a qualquer momento. É imprevisível. Tomando amizade, mas sei lá, né. Tá, agora eu tô no meio do mato aqui. Vou conseguir desviar melhor deles. É, eles pararam de me seguir também. Então, perfeito. Vamos correr pra cá. Já fiquei cansado. Nossa. Uh, ali um Ava. Caraca, do nada, velho. Um Ava aqui do lado. O bom é que eu consegui, né, me alimentar bastante até. Então, a gente dura mais um pouquinho. Vamos deixar esse Ava aí de boa também. Porque Ava já é mais difícil pra gente eliminar. São muito duros. Então, eu estava pensando em voltar pra pegar a carcaça. Mas aquele Carnotauro acabou de devorá-la. E não é possível que ele me viu. Não. Ok. Tá. Eles estão mandando amizade, né. Como vocês já viram. Mas... É meio suspeito. Porque eles vêm pra cima de mim. Vou continuar correndo aqui. Agora que a gente já tá... 100% de estamina. Estamos descansados. Vou correndo aqui. Porque eu sei que tem um lago mais à frente. Tinha um lago aqui pro lado, na verdade. Mas... Aqueles Carnotauros e outros dinossauros foram lá. E olha o Carnotauro aqui, velho. Que isso? Os caras estão me caçando. Não é possível. Peraí que tem uma carcaça ali. Eu acho que eles... Ui. Olha o cara aqui. Eu tô dando de cara com eles toda hora, né. Olá, bons senhores. Posso me alimentar aqui um pouquinho? Não. Agora eu vou ser ousado. Vou comer aqui no meio deles. Quase um carniceiro, né. Não caça nada. Só pega a carcaça. Brincadeira. A gente caçou ali o Picitaco antes, né. Ó, tá acabando. Daqui a pouco eu viro a refeição deles. Me desculpem aí, senhores. Mas eu estou com fome. Vou falecer de qualquer jeito. Se vocês me caçando ou não. Se eu não comer isso aqui, vou falecer de qualquer jeito. Então, por favor. Aí, pronto. Tá de boa já. Passei correndo entre as pernas do cara. E estou saindo vazado. Ó, os caras foram até legais com a gente. Porque, tipo... Nem me persegui. Eles ficaram, mas... Só mandaram amizade de fato. Então, realmente... Eles eram honrados. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vou ficar, basicamente, explorando aqui a ilha. Dando se eu encontro outros Neuro Raptores. De repente, a gente retorna aí. Fique atento, então. Valeu. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri